Começou a Feira do Livro, ela tá aqui com a 59ª edição e a maior do gênero a céu aberto. A gente veio conversar com algumas pessoas pra saber o que o pessoal tá achando. E qual é a parte mais legal da Feira do Livro, cara? Acho que o ambiente tem um, sei lá, um clima tão legal aqui. Eu gosto bastante. Preço dos livros, lá embaixo. Pude comprar mais de um, que me deixou já bem feliz. Olha, eu tava procurando aqui uma coisa meio dumb brown, assim, que é o que me atrai no momento. Hello! O que que tu tá lendo aí? O sol depois da chuva. E aí, o que que tá achando? Ah, tô gostando. Acabei de comprar, já comecei a ler. E o que que tá achando da Feira do Livro? Ah, muito interessante. Gostei. Vim me esperar uma amiga minha. Já aproveitei, já comprei um livro pra esperar numa boa companhia, já. Eu gosto mais de ficção científica, mais essas coisas, assim. Assim, eu gosto mais de romance. Mais de romance, crônicas e contos também. Mas aceito o que vier por aí. Não tem um gênero específico, assim, como eu gosto. Ultimamente eu tenho lido bastante ficção científica, na verdade. Cara, praticamente eu só leio coisas sobre veterinário, que é o meu ramo, né? Mas, cara, é bem literatura estrangeira mesmo, bem variando. O que que tu tá lendo aí, velhinho? Biografia do Tolkien. Eu venho pra procurar os livros do... Alguns livros em inglês que eu precisava. E aí eu acabei encontrando outros livros que eu não precisava e acabei comprando. O que 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 tu tá achando da Feira do Livro? Olha, tá bem menor do que quando eu era pequeno. Tá mais organizado. Quando eu era pequeno, era uma bagunça do inferno aqui. E aí, agora tá bem organizadinha, tá bem ajeitada. Tá bem legal. Que livro é esse aí, cara? Assassin's Creed e O Renegado. Agora eu comprei uns do Green, que escreveu A Branca de Neve, Cinderela e tô lendo em inglês. Agora eu quero montar a coleção. Os livros são muito bonitos, eles são de capa dura e tem os filhos de ouro. Lindos. Indico. Leitura muda a sua vida. Cultura muda a sua vida. Cultura muda a sua vida. Conhecimento muda a sua vida. Conhecimento muda a sua vida. Cultura muda a sua vida. Literatura muda a sua vida. E se liga que ela vai até o dia 17 de novembro. Legenda por TIAGO ANDERSON